Você sabe o que é o incel? Você provavelmente já escutou esse nome na internet, provavelmente se referindo àqueles caras meio estranhos, meio raivosos que socam a parede, ou às vezes um cara que não é muito bom em se comunicar com mulheres. A verdade é que os incels fazem parte de uma cultura muito perigosa de violência contra a mulher que se espalha pela internet, através de coisas que você provavelmente já viu. Nesse vídeo a gente vai explorar um pouco esse tema. A violência de gênero na internet começa de forma bem simples. Por exemplo, você provavelmente já encontrou um vídeo com uma proposta do tipo como chegar em mulher na balada. Aí vamos supor que tem um cara que é meio tímido, ele não é muito bom de papo, então ele procura um vídeo desses para entender, para aprender o que ele tem que falar. Aí o vídeo provavelmente vai ser mais ou menos assim. Primeiro você chega na mulher e fala tal coisa, aí quando você disser isso, ela vai responder aquilo. Ou seja, o cara do vídeo não só decidiu o que ele vai dizer, mas ele também decidiu o que a mulher que ele não conhece vai responder. Geralmente quando as pessoas veem esse tipo de vídeo, elas riem, porque realmente é muito ridículo. Mas a verdade é que por trás desse tipo de discurso tem uma lógica bem perigosa. Pensa comigo, para um vídeo desse formato funcionar, a pessoa que faz o vídeo tem que criar tanto o roteiro dele quanto o da mulher. Porque ele não pode simplesmente fazer o vídeo e falar assim, bom gente, então você chega na mulher e fala isso. Só que daí eu não sei que ela vai responder porque ela não é um robô. Então aí vocês se viram aí e o vídeo vai ficando por aqui. Não ia funcionar. Só que aí, quando esse cara faz isso, ele coloca na cabeça dele e de todo mundo que está assistindo, que a resposta que ele descreveu é a resposta certa, a resposta correta. Aí vamos supor que um cara vai para a balada e vai tentar se aproximar de uma mulher do jeito que ele aprendeu no vídeo. Só que, novamente, essa mulher não é um robô. Então, provavelmente, ela vai responder de forma diferente. Ela respondeu errado, apesar do cara ter feito o que ele acreditava ser tudo certo de acordo com o que ele aprendeu no vídeo. E se tem uma coisa que a gente aprende com as estatísticas de violência sexual e violência de gênero no Brasil, é que o homem aprende desde pequeno que ele tem direito ao corpo da mulher, independente da vontade dela. Então, quando ela dá uma resposta que não condiz com a expectativa dele, ela está negando a ele algo que ele acredita que é dele de direito. E daí, ela que está errada, ela é malvada, ela é vagabunda, etc. E aí, acontece a violência contra a mulher. Esse tipo de conteúdo está crescendo. Ele já é muito popular em países de língua inglesa, como nos Estados Unidos ou no Canadá, mas também tem um mercado bem grande para ele no Brasil. As pessoas que criam esse tipo de conteúdo têm um nome. São os pick-up artists, ou artistas da sedução. Eles se vendem como profissionais em conquistar mulheres e funcionam com um estilo tipo coach, que eles vendem livro, curso e esse tipo de coisa. No Brasil, eles chegam a cobrar 500 reais por treinamentos de sedução e nos Estados Unidos, milhares de dólares. É claro que nem todo mundo que assiste um vídeo ensinando a pegar a mulher na balada vai se tornar violento. Às vezes, a pessoa tem um pouquinho de senso crítico, assiste, fala, nossa, que vídeo nada a ver, e segue com a vida. Mas, como a maioria absoluta da população brasileira não recebe nenhuma educação de gênero, e a gente também sabe que a maioria da população brasileira, ou pelo menos uma grande parte, não tem muito senso crítico, pode ser que um homem assista esse vídeo e ache demais, ache muito bacana. E aí, ele vai internalizar essas ideias, e ele vai ser um cara escroto, com amigos escrotos, que tratam mulheres mal, e eles vão continuar propagando esses ideais machistas e atrasando o mundo. O problema é que isso não para por aí. Para o próximo exemplo, nós vamos trocar de país e vamos para os Estados Unidos. Imagina um adolescente de uns 14, 15 anos. Ele é meio tímido, ele tem dificuldade de falar com as meninas da sala dele, então ele vai para o YouTube procurar ajuda. Ele vai assistir esse vídeo, e como ele é muito novo e não entende muito bem das coisas, ele vai acreditar em tudo que está dito lá. Inclusive, como o vídeo fala que o problema não tem nada a ver com ele, e sim com as meninas que reagem errado aos avanços dele, ele vai achar demais. Ele vai continuar consumindo cada vez mais esse tipo de vídeo, e graças à magia do algoritmo, ele vai encontrar duas coisas. Primeiro, ele vai encontrar pessoas que consumem o mesmo tipo de conteúdo que ele consome. E segundo, ele vai encontrar conteúdos relacionados que esse grupo de pessoas assiste também. E um dos grupos que tem muito em comum com a comunidade dos pick-up artists é a comunidade INCEL. A palavra INCEL é uma abreviação do termo em inglês involuntarily celibate, ou celibatário involuntário, que descreve homens que não conseguem se relacionar com mulheres. Quando esse adolescente chegar em contato com esse grupo, ele vai encontrar uma linguagem muito explícita de ódio contra as mulheres. Nesses fóruns online, eles usam uma linguagem específica do grupo, que você possivelmente já pode ter escutado, como por exemplo, avaliar a beleza de uma mulher de 1 a 10 e se referir a ela como esse número. Por exemplo, Ai, eu só pego de 8 pra cima. Ou, ai não, essa mulher é 6, nem quero. Outros termos do dicionário INCEL são um pouco mais obscuros. Por exemplo, A red pill e a black pill. A pílula vermelha, inspirada no filme Matrix, significa a realização de que homens não têm nenhum controle ou privilégio no mundo, e eles estão completamente sujeitos à vontade das mulheres malvadas. A pílula preta é uma continuação um pouco mais fundamentalista da pílula vermelha, e representa a realização de que a situação injusta em que os homens se encontram só pode ser revertida por métodos mais extremos, como a violência. Depois de aprender todas as coisas muito bacanas, o caminho das conexões não para por aí. Porque a próxima parada do trem dos conteúdos relacionados é outra comunidade muito bonitinha da internet, que é a comunidade dos supremacistas brancos. Com esse pessoal, o nosso adolescente vai aprender que a raça branca é superior, que Eugenia é bom, que miscigenação é ruim, que todos os problemas do país são causados pela imigração e pelas pessoas negras, etc. Bom, a gente já chegou bem longe para um menino que só queria aprender a falar com as meninas da sala dele, certo? Bom, agora, conforme ele foi consumindo esse conteúdo de discurso de ódio, esse menino vai ficando com cada vez mais raiva, cada vez mais violento e cada vez mais infeliz. Então, o que é o máximo que pode acontecer, o mais longe que esse caminho pode levar? É o seguinte, esse menino vai para a escola armado, com um fuzil, e sai atirando em todo mundo que ele vê pela frente. Se você analisar o histórico de atiradores em massa nos Estados Unidos, uma característica que eles têm em comum é o discurso de ódio contra mulheres e combinado geralmente com outros tipos de discurso de ódio. Por exemplo, em 2014, um atirador chamado Elliot Rogers matou seis pessoas na Califórnia de uma vez só. Antes dele cometer os assassinatos, ele publicou um manifesto na internet e a primeira frase do manifesto é Humanidade, todo o meu sofrimento nesse mundo aconteceu nas mãos da humanidade, especialmente das mulheres. Mas, para o final do texto, ele pergunta Por que as mulheres me odeiam tanto? Por que elas dão seu amor e sexo para outros homens, mas não para mim, mesmo que eu mereça mais? Na conclusão do texto, ele diz A epítome do mal causado pela sexualidade é a fêmea humana. Ele propõe que a solução para as injustiças do mundo é colocar mulher em campos de concentração, onde a maioria vai ser morta e o resto vai ser usado como meios de reprodução para que a humanidade continue. E a meta final é que os homens vivam em um mundo onde eles não sabem que mulheres existem. O machismo casual que é espalhado todos os dias pela internet é mais perigoso do que ele parece. Pouco a pouco, ele vai ensinando homens e meninos que mulheres valem menos e isso pode levar a um caminho sem volta. Mas não é só quando ele leva a violência extrema, como o exemplo que eu dei antes, que ele é ruim. Qualquer quantidade de machismo no mundo piora o mundo, faz o mundo mais perigoso para mulheres e cria potencial para a violência. Onde eu quero chegar é a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente consome na internet. Qualquer coisa que parece inofensiva pode, na verdade, ser uma caixinha de surpresas horríveis e quanto menos a gente interagir e compartilhar esse tipo de conteúdo, melhor. Obrigada por ter assistido. Se você gostou e aprendeu alguma coisa nesse vídeo, considere compartilhar com seus amigos. todas as fontes que eu usei para criar o conteúdo desse vídeo estão na descrição. Beijos e fora Bolsonaro!